Bom, rapaziada, mano, eu decidi fazer esse vídeo porque houveram algumas discussões sobre algumas diferentes interpretações do vídeo que eu postei ontem, né, rapaziada? E eu vou explicar, decidi fazer esse vídeo pra explicar, né, mano, porque o que eu quis dizer, na verdade, o que está querendo dizer lá no vídeo. E sim, só explicando a princípio, cara, esse print foi usado no vídeo, né, mano, onde foi uma possibilidade que foi também destacada pelo Wii Brothers, a exemplo, né, cara? Foi uma possibilidade de talvez vir uma DLC futuramente, eu vou explicar pra vocês melhor no decorrer do vídeo, né, mano? Mas eu corroborei com essa possibilidade que foi levantada não só por ele, mas como pra muitas pessoas, né, velho? E em momento algum eu afirmo algo. É claro, mano, eu vou abrir esse vídeo para todos os tipos de comentários e opiniões possíveis, só que eu esqueci de fazer esse vídeo porque após algum youtuber postar algo relacionado a esse vídeo, coisa do tipo, né, cara? Muitas pessoas vieram no meu vídeo perguntar sobre qual era o meu intuito com o lançamento daquele vídeo, né, cara? E, mano, basicamente de fazer esse vídeo para as pessoas não saírem realmente tirando conclusões, não considerando precipitadas, né, cara? Mas conclusões que não eram a minha intenção, né, velho? E sim, o print do título viralizou. Ele foi postado em muitos grupos e muitas páginas do Facebook e acredito eu que a maioria das pessoas até o momento haviam entendido muito bem o que eu queria passar com aquele vídeo, né, cara? E conseguirem entender muito bem o que o título queria dizer. Só que eu acho que eu fui um pouco infeliz na produção desse título apenas porque, sim, eu abri brecha para algumas interpretações que não eram muito fundadas, né, rapaziada? Porque algumas pessoas entenderam que aquele título queria dizer que a Konami, de fato, iria deixar o Ifult Pro 2022 de lado, tá ligado? Para tudo sempre e iria voltar a trabalhar exclusivamente no PES 2021 lançando atualizações e coisas do tipo, né, mano? Mas, basicamente, eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo. Mas qual é o assunto do vídeo, né, mano? Que a Konami voltou a trabalhar no PES 2021, liberou uma atualização de software, né, cara? Coisa que era muito incomum de acontecer, levando em consideração que o novo jogo já estava no mercado, então eles não costumavam voltar ao jogo anterior para liberar algum tipo de atualização e, sim, trocou a atualização do dia 28 de outubro, que era para sair uma atualização do Ifult Pro 2022, atualização corretiva, e liberou algo relacionado ao PES 2021, então, sim, mano. Infelizmente, às vezes, algumas conclusões precipitadas são tomadas antes das pessoas assistirem ao vídeo. Eu convido vocês a assistirem ao vídeo e realmente tomarem suas próprias conclusões. O vídeo está aí no YouTube, o vídeo tem apenas 7 minutos. Mano, dá lá uma olhada e vê se realmente você acha que alguma desinformação foi passada. Mano, já falei tudo o que aconteceu no vídeo e apenas algo que aconteceu, que talvez não tenha entrado no consenso dessas outras pessoas, foi que eu levantei uma possibilidade, né, cara, de algo chegar futuramente ao PES 2021. Possibilidade que não foi levantada por mim inicialmente, mas por outras pessoas, e eu apenas corroborei com essa opinião, falando que seria algo muito legal se viesse a acontecer. Em momento nenhum, eu afirmo ou confirmo que vai chegar algo para o PES 2021. Você pode ver, cara, tá aí no YouTube. Eu peço mil desculpas se no vídeo eu passei o tom de confirmação, de afirmação, de certeza. Realmente, eu acho que tinha ficado claro o que eu queria dizer, que realmente era uma possibilidade que eu acho que poderia acontecer, né, mano. E, cara, como eu vou falar melhor no decorrer desse vídeo, mano, se for realmente algo que a Kurami possa se atentar, possa se sustentar e ver que a comunidade realmente apoia, cara, por que não liberar uma atualização de elencos, que foi exatamente o que eu passei no vídeo. Mas se algumas pessoas entenderam que eu estava afirmando ou confirmando algo, cara, eu peço desculpas, né, mano. Eu achei que eu tinha passado um tom de clareza nas minhas palavras. Então, basicamente, o que aconteceu? Eu postei um vídeo ontem aqui no canal, falando que a Kurami teria voltado a trabalhar no PES 2021, deixado o EFUTO 2022 de lado. Só que o que acontece? Muitas pessoas, assim como foi dito por algum dos vídeos, tiraram o print desse título, desse vídeo, que, basicamente, a interpretação do título de algumas pessoas não quer dizer o que realmente o vídeo quer dizer, o que o vídeo diz, né, cara. Muitas pessoas tiraram o print e começaram a viralizar o vídeo em muitos grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook e coisas do tipo. E sim, só e exclusivamente o print. O print vazou e foi disponibilizado por muitos lugares. E o vídeo que foi postado ontem é realmente especificamente sobre o vídeo que foi postado ontem. E o que acontece no vídeo de ontem? No vídeo de ontem, simplesmente, eu falo de uma atualização que eu não falo a momento nenhum no vídeo, que a atualização é uma DLC, que colocou algum conteúdo novo no jogo, eu só falo que é uma atualização de software. E eu mostrei um print, como esse, que você está vendo aí na tela, que foi postado pelo Wii Brothers, que é uma excelentíssima fonte de informação. Postei esses outros... Eu não postei, eu não mostrei no vídeo, mas tem esses outros prints onde levanta essa tal possibilidade. E simplesmente, quem viu o vídeo, pelo menos, ou antes desse vídeo ser postado, pelo menos, né, cara, entendeu o que eu quis passar, o que eu quis dizer no vídeo, até porque eu não falei que chegaria algo, conteúdo do tipo, que chegaria algum tipo de conteúdo no PES 2021, que a atualização de ontem serviu para corrigir esse tipo de conteúdo. Eu falei no vídeo, cara. Eu falei o que aconteceu, que foi uma atualização de software para o PC, onde corrigiu alguns softwares de... construiu softwares de sistema que apresentava. Alguns problemas liberaram essa atualização de 500 mega, né, rapaziada? Não falei que foi... DLC o conteúdo do tipo. Isso está muito específico no vídeo, cara. Se você for agora lá, e se você não se atentar apenas ao print, e ver realmente o que eu quis dizer no vídeo, você vai entender o que eu disse. Inclusive, eu mostrei o print do Wii Brothers, que deixa um ar que talvez a Konami poderia, por via do destino, caso a comunidade aprovasse, caso a comunidade realmente se gostasse, poderia vir liberar uma atualização de elencos, ou coisa do tipo no PES 2021. Foi apenas isso que eu falei no vídeo, né, cara? Só que, mano, o print viralizou, esse print foi mostrado, né, cara, onde parece que... eu quis dizer que o Wii Futo 2022 não vai ser mais atentado, nunca mais vai ser destacado pela Konami, a Konami vai trabalhar exclusivamente no PES 2021, cara. Mas se vocês realmente perderem sete minutos do tempo de vocês para ver o vídeo, cara, você vai ver que não tem nenhuma desinformação no vídeo, apenas eu levanto a possibilidade de poder acontecer isso futuramente, como outras pessoas fizeram, como esse print do Wii Brothers fez, que talvez levantou a possibilidade para a chegada de uma DLC. As outras pessoas que também fizeram posts grandes do Twitter levantaram a possibilidade de talvez ocorrer algo mais do que apenas essa atualização, que até o momento, como, quando eu tinha gravado esse vídeo, a gente ainda não tinha testado, a gente ainda não tinha se atentado a realmente o que seria essa atualização, tá ligado? A gente só viu que saiu uma atualização e, sim, seria uma atualização para o PES 2021, coisa que não costumava acontecer, levando em consideração, levando em conta que o outro jogo novo já tinha saído. E, sim, cara, você pode ver que tudo que eu estou falando nesse vídeo não é mentira, mano. Você pode clicar no vídeo de ontem e simplesmente ver lá o que eu quis dizer, né, cara? Talvez, sim, o título tenha sido um pouco infeliz para algumas interpretações de algumas pessoas, algumas pessoas entenderam muito bem o que eu quis dizer, mas as pessoas acharam que eu estou dando desinformação, que eu estou afirmando, né, cara? Que vai chegar, né, cara? Eu vou em consideração que eu só levantei essa possibilidade, como outras pessoas fizeram, como outras pessoas também se atentaram, né, cara? Que talvez isso poderia acontecer, né, cara? Mas, mano, não tem desinformação ou informação mentirosa que eu falei que, de fato, não aconteceu, né, mano? Eu fiz esse vídeo porque, é claro, eu sei que muitas pessoas ainda vão continuar não crendo no que eu falo, eu sei que muitas pessoas ainda, assim, vão continuar por... desacreditando, né, cara? Mas, mano, o vídeo está lá, rapaziada. O vídeo eu não vou privar, eu vou deixar lá o vídeo para todos vocês verem o que, de fato, aconteceu, mas eu só decidi fazer esse vídeo para realmente prestar um esclarecimento, né, cara? Porque algumas pessoas vieram me cobrar, vieram me perguntar do tipo o que eu acho sobre isso que aconteceu, e, sim, mano, basicamente foi isso, mano. O vídeo está aí, você vê lá o vídeo porque algumas pessoas só veem lá o vídeo da outra pessoa que fez falando a propósito e, mano, não viram o vídeo em si, né, cara? Então, basicamente, mano, só destacaram o print do título onde eu passo algo que, sim, a Konami realmente trabalhou nessa atualização do PES 2021, né, cara? Porque, não, isso não pode ser levado em consideração. Eu falo que chegou uma atualização, mas, mano, em momento algum eu falo no vídeo, tá ligado? Em momento algum eu falo no vídeo que foi uma DLC com amplos conteúdos, tá ligado? Tanto que eu postei esse vídeo e todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né, cara? Todo mundo viu o vídeo, comentou e entendeu exclusivamente o que eu quis dizer, né, velho? Então, mano, o vídeo está lá, está disponível ainda para vocês assistirem. Eu não vou privar o vídeo, mas eu quero muito que vocês assistam lá e deem a opinião de vocês se vocês sinceramente acham que eu dei falta em falsa informação, que eu dei, eu passei desinformação no vídeo, né, cara? Só apenas levantando uma possibilidade que se vocês realmente acharem isso, né, cara? Eu vou pensar no que eu vou fazer, né, mano? Porque talvez foi algo intencional, né, velho? Porque totalmente no vídeo eu tento falar da forma mais específica possível, né, cara? Para não causar nenhum tipo de desentendimento, né, galera? Mas o vídeo está aí no YouTube, mano. Eu vou deixar no ar para vocês assistirem e tirarem as suas próprias conclusões se vocês realmente acham que foi uma informação falsa, tá ligado? Do tipo que eu passei no vídeo, né, cara? Bom, é... Esse foi meu tipo de esclarecimento. O vídeo está aí para vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões para que vocês realmente entendam o que eu quis dizer no vídeo, sendo que eu não quis dizer de fato que chegou uma DLC que vai chegar uma DLC ou apenas falei que chegou a atualização de correção e que talvez isso poderia indicar que talvez poderia vir, né, cara? Talvez poderia vir uma atualização maior, né, cara? Até porque se a comunidade gostar, né, velho? Se a comunidade apoiar, se a comunidade... É... Vamos dizer que... Se a Konami realmente ver que seria a grande vontade da comunidade por que isso não acontecer, né, cara? Então, realmente foi isso que eu quis dizer no vídeo, né, galera? Mas, de qualquer forma, foi isso. Talvez eu solte mais um vídeo hoje, né, mano? Muitas pessoas só levaram em consideração o que foi dito por ele. Eu deixei de fazer esse vídeo para não sair totalmente como... Eu não vou falar como errado, né, cara? Mas para muitas pessoas não tirarem apenas conclusões precipitadas quanto ao que foi dito no vídeo, né, mano? Então eu convido vocês a irem lá, assistirem, tirarem suas conclusões, comentar aqui abaixo o que vocês acharam. Talvez eu fui um pouco infeliz, talvez, no título, porque algumas pessoas poderiam ter uma interpretação diferente do que a que eu queria passar. Mas, de qualquer forma, eu mudei o título para não causar esse tipo de... de confusão, né, cara? Mas, bom... O vídeo está lá. Eu convido vocês a assistirem para vocês falarem, de fato, se realmente foi algo mentiroso ou coisa do tipo. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse para que vocês tenham curtido e é nóis, mano. Tamo junto, só queria mesmo fazer esse tipo de explicação.